Eu sei, esse vídeo era pra ser de Minecraft, mas eu estava zanzando pela loja do Playstation e acabei achando uma coisa bem interessante, que eu já testei umas duas vezes, é muito bom. Ajudou a conseguir muitos pontos. Ó, eu tenho a minha série aqui, eu tenho a versão Ultimate do Bultrofa, eu tenho os episódios Shannon, que tem, obviamente, os episódios que eu jogo com o Shannon. Ih, zanzando pela loja, dá pra jogar com o Shannon nessas fases aqui? Zanzando pela loja, olha o que eu achei, olha o que eu achei, Super Sonic, bora testar. Quer dizer, não testar porque eu já testei um milhão de vezes. E pra poder desbloquear o Super Sonic, em qualquer fase, contando que você esteja com um dos dois Sônicos, que no último vídeo a gente conseguiu, né? A gente precisa de 50... Ó, a gente precisa de 50 anéis. Quando eu pegar 50 anéis, olha... 50 anéis? Agora, é o Super Sonic e o boost nunca acaba, mano. Mano... 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 É... Não tenho o que falar, é muito booooooooon... Olha isso! Mano, é Super Sonic! Olha isso! O boost nunca acaba! Mano... Mano... Não tenho o que falar... Olha isso! O boost nunca acaba! Primeira fase Um minuto, caralho Um minuto, sério Um minuto dando boost Eu não vou conseguir o meu máximo É 11 mil o meu máximo Eu tenho 10 mil pelo menos Eu consegui subir no prata Usando os troços É muito Inclusive uma mochila Um minuto, capacete, troços escrotos Mais troços escrotos Tá, agora vamos pra fase 3 Que é a fase que a gente joga Com o Sonic Clássico Ele também tem versão Bora jogar com a versão Super dele Também eu preciso Eu também preciso pegar 50 moedas Mas é mais difícil porque né Não é a primeira missão Mas dá Eu já consegui jogar com ele É muito, é muito legal Jogando aqui é de boa Agora pulo em cima do bicho Pega todas as moedas Porque né Eu sempre morro aqui Mas dá pra pegar as outras minhas Eu não morri pra esse bicho antes Pega as moedas Pega as moedas Algumas já sumiram Mas eu ainda vou conseguir Vai É só ter fé Não Eu não perdi ali Meu Deus Vai Agora sim É o Super Sonic É o Super Sonic Rafa Ih Lado errado Pé Olha isso Mano É muito hack Eu só encosto no bicho Ele já morre O Super Sonic Eu acho Eu acho melhor Eu não testar Porque né Eu não quero perder o Super Sonic Mano Esses Super Sonic São muito hack E eu sempre vou usar eles Agora mano Eles são muito hack São muito fortes E eu quero muito usar Tá Liga de bom aqui Pá Prá Prá Pá Um Pá Eu encosto e morre Eu sempre caio aqui Não sei porquê Mas eu sempre caio aqui Porque Eu nunca consigo acertar aquele pulo Nem do Super Sonic Agora pega o trocinho aqui Se nem precisa Porque o Sonic já é boladão Né Agora carrega E Brawl Finalizei a fase Em 2 minutos Demorou um pouquinho mais Por causa dos erros E tal Lá de eu Sair Mas Foi Não O máximo é 11 Mil Será que eu consigo bater 12 mil Na verdade 13 mil Bati no record Aí sim Conseguimos bater meu record 13 mil Aí sim Agora vamos logo pra missão 4 Que esse vídeo já tem mais de 3 minutos Bora Bora que bora É que o nosso próprio personagem Tem que matar o Egg Matar ovo Caralho Tadinho dos pintinhos Death Egg Mate Orros O meu personagem Tá um pouquinho diferente Porque eu tive que reiniciar o jogo A culpa não é minha Não é minha culpa Não é minha culpa Eu tive que reiniciar o jogo Por causa da DLC do Obviamente Eu não consigo pegar todas as moedas É muito difícil É muito legal O Sonic tá preso Espera aí Acho que não Não é Não é Não é Não é Parece que o lugar foi usado até recentemente Parece que muitos dos nossos irmãos foram presos É uma coisa mais que o Eggman vai responder Peguei tudo Costas Peguei todas de novo Falta uma E ativar um alarme Mano, é muito rápido Terminei Dois minutos Ai, terminei Ai, dançou no break Ai, dançou no break Ai, dançou no break Pronto Agora vamos jogar o Stage 5 Bora jogar o Stage 5 E ver se dá pra jogar com o Super De novo Ha, ha, ha Versus Zavok Poder usar o Super Sonic Mas tudo bem Agora não sei Se é tão mineiro Esse vídeo vai ser Super Sonic Ou vai ser Lutando contra o Zog Que bicho aí Pega todos os irmãos Primeiro Morri Eu nunca lutei contra um boss Nesse jogo Eu acho Mano, o cara tinha todas as minhas moedas E ainda me toca pra longe Eu não posso ficar parado E vou ignorar as moedas Agora eu não posso mais ficar parado Correr Não é tão complicada É só eu Tá E agora eu começo a correr E agora eu corro de novo E ainda temos que pegar as moedas É só correr Igual o Sonic 2 faz Ih, agora tem menos E agora ele tá diferente Agora eu não acho que correr não Pelo menos acho que não Eu sempre dou três tapas nele Daí ele para Ah, mano Ah, mano Não dava pra desviar, mano Ah Ih, eu volto Descone Ah, eu vou derrotar essa boss Daí eu volto Ah, eu vou derrotar essa boss Ah, eu vou derrotar essa miss O que é que eu quero ir agora? O que é que eu quero ir agora? Derrotei! Derrotei! Derrotei esse bicho! Finalmente! Vamos para a próxima fase porque esse vídeo já tem mais de uma hora Por causa que eu fui almoçar no meio dele Tá, pega tudo as coisas Tá bom Agora com essa cutscene que vocês não puderam ver por causa que o Playstation é sacana Eu não entendi se... Ah, não dá para usar Eu preciso finalizar, fazer primeiro Para poder usar o Super Sonic É verdade, seria muito... É... A cutscene Era uma armadilha Eu não entendi A armadilha vocês não poderão ver por causa do Playstation Que não deixa eu gravar certas coisas Daí teve um mini cortezinho E agora eu acho que vai ter outro Se tiver cutscene vai ter outro cortezinho Pequeno aí Ah não, não tem Não tem Está bem Meu Deus Era uma armadilha Eu acho que se todo mundo que viaxando Eggman Vai ter uma uma unidia para o espaço Não é jeito que eu estou esticando aqui Eu não fui para ver Ha! 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 É verdade! O que é isso? Eu não sei agora Como é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu ainda tive questão de tentar sobreviver Eu tenho que ir pro meio Eu tenho que ir pro meio Eu não lembro, mas... Eu não lembro, mas... Eu não lembro mais dos comandos Eu não lembro mais dos comandos Eu não lembro mesmo Depois eu pego Pula 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 Dá uns drift, doido Pula 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 Eu não consegui só... Pula 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 Pedra Esse big ball of scrap just won't stay destroyed. I'll be out of here in no time, though. Just wait and see, Eggman. Porra, ele vai ficar aqui. Porra. Nossa senhora, que foda foi essa? Eu fui em vela de esquerda. Ai, tentei desviar e não deu muito certo. O que? O que? Eu ia morrer. Eu faço de novo. Caramba. Subi em cima de uma nave do Eggman. Ah, foi ruim. Ah, mano. Tem que ser perfeito, mas não vai. Depois eu vou rejogar isso aqui com o Super Sonic. Tinhota, obviamente. Ali, o final. Mano, eu quero jogar mais uma. Esse vídeo vai ter uma hora. Esse vídeo vai ter uma hora, mano. Eu vou jogar o Estágio 7, mano. Eu vou jogar o Estágio 7. Para a Terra. Vamos para a Terra. Eu não vou ouvir, porque... Eu não sou fluente em inglês. Estágio 7. I'm not planned. Mas eu vou fazer essa missão aqui primeiro. Vamos ver como é que é. Ah, são as missões. Entendi. Tá, então eu vou... Onde é que está? Ataque! Essa vai ser a última. E aí eu vou acabar o vídeo, porque esse vídeo está muito longo. O inimigo está dentro da pirâmide. Eu posso enviar reforçamentos se você não acha que você pode lidar. Não precisa. Os dois de nós são mais do que o suficiente. Nós vamos pular o lugar e abrir um caminho para a resistência. Certo, parceiro? O que é isso? Não importa quais obstáculos eles colocam em nosso caminho, nós vamos passar tudo o que eles colocam em nós. Jovem! 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 Já deve ser divertido Jovem! 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 Eu sou encouraged que todos os próprios acabam... Eu espero que esteja gravando Mano, quase da hora Agora vira Virando foguinho Agora pulo aqui Agora pulo aqui Agora pulo, 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 pulo Agora pulo aqui 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 Pera moeda Pera Opa Vamos Vamos nessa Agora pega ele Caraaaaa Tá Agora Bora Continuar Quase que eu caio Não dá pra controlar muito bem O final da fase É É É É É É É Tá bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Falou Tchau